Meu Deus, guia os loucos nesse mundão Me conceda sabedoria e proteção Pra lidar com os obstáculos da vida Também com os falsos amigos que rodeiam Eu puxei na memória, na vaca magra quem que tava lá Busquei minha melhora, eita, mordi que não cansa de girar Lancei minha meota, mas nessa vida nada vou levar É por isso que eu enrolo o cabo, só pra ver essa bichuda gritar Lacoste tá na peita dos mandraki da quebrada Cria das ruas de terra, mas hoje tá modernizada Geralmente ela se rejeitava, atualmente ela joga na cara A favela venceu e hoje tem tudo que não tinha nada Na sorte de principiante, tamo sempre um passo avante Pro bico que é vegetante, todo triunfo é relevante Minha história, eu que escrevi, minhas dores eu que senti Diversas necessárias pra eu evoluir Da fase ruim a fase boa vai surgir Meu Deus, guia os loucos nesse mundão Me conceda sabedoria e proteção Pra lidar com os obstáculos da vida Também com os falsos amigos que odia Meu Deus, guia os loucos nesse mundão Me conceda sabedoria e proteção Pra lidar com os obstáculos da vida Também com os falsos amigos que odia Eu puxei na memória Na vaca magra quem que tava lá Busquei minha melhora Eita mundinho que não cansa de girar Não sei minha merda Mas dessa vida nada vou levar É por isso que eu enrolo o cabo Só pra ver essa bichuda gritar Lacoste tá na peita dos mandraki da quebrada Cria das ruas de terra Mas hoje tá modernizada Geralmente ela se rejeitava Atualmente ela joga na cara A favela venceu E hoje tem tudo que não tinha nada Não é sorte de principiante Tamo sempre um passo avante Pros bico que é vegetante Todo triunfo é relevante Minha história eu que escrevi Minhas dores eu que senti Vivências necessárias pra eu evoluir E a fase ruim, a fase boa vai surgir Meu Deus guia os loucos nesse mundão Me conceda sabedoria e proteção Pra lidar com os obstáculos da vida Tá bem com os falsos amigos que odiai E aí, Favela Favelano É um monstro do Youtube, neguinho A cura pras nossas doenças E a solução de todos os nossos problemas A ciência é a chave E a chave É ter fé, meu parceiro Só ter fé